São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua Pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras Oitavo dia do nosso ciclo novenário E a gente celebra nessa quinta-feira Um santo muito importante, São Januário Que tem, inclusive, algumas coisas místicas A respeito do seu sangue Como também de outros santos Que eles liquefazem, enfim E tem toda uma mística a respeito disso A gente sempre pede a intercessão Porque a história da igreja, de fato, nos apresenta Mesmo a simplicidade de São José Que está intercedendo Depois de Maria, é o santo de maior devoção Inclusive, como nos pede a Santa Igreja Também, conhecer a vida dos santos é muito importante Eu vou dizer até um testemunho, assim, bastante pessoal Nessa abertura desse oitavo dia Que a gente reza por todas as pessoas Que estão passando por dívidas Que eu, de fato, passei um processo de conversão Dentro da igreja Eu sempre fui menininho de igreja Moleque de igreja Mas eu passei uma conversão interna Dentro da igreja mesmo Melhorando a partir da vida dos santos Lendo a vida dos santos Santa Terezinha, Tereza de Ávila Especificamente, né? Que tinham todo um sonho O próprio Francisco de Assis Os santos, né? Como São Luiz Gonzaga Que inspirava muito a questão do trabalho Da juventude na igreja Então é muito importante Se você quer um caminho, de fato Pra melhorar a tua até relação com Deus Vamos atrás da vida dos santos E, propriamente dito, São José Que sempre me escolheu Pra estar muito pertinho do seu lado Isso eu posso testemunhar a cada um de vocês Mas, por falar em São José Hoje é o oitavo dia Vamos rezar por todas as pessoas Que estão com dificuldades financeiras Especialmente pra que elas aprendam, né? Essa experiência de vida Que em Deus Pra que possam cuidar melhor das suas finanças Mas também, né? Que aqueles que podem ajudar Quebrem os seus egoísmos E se abram a essa experiência também Da partilha O trem bom é rezar E é isso que a gente vai fazer Bora lá Oração Inicial Iniciemos juntos esse momento de graça Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis Vindo em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sobre vossa proteção A causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado Da mais santa família que jamais houve Sede nós nos pedimos O Pai protetor da nossa E impetrai-nos A graça de vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós e recorremos a vós A palavra de Deus O Senhor não deixa o justo passar fome Mas repele a cobiça do ímpio Provérbios capítulo 10 versículo 3 Amados De fato a gente vive num mundo recheado de injustiça Se a gente notar ainda Pelo menos parte da humanidade Ela tem que sobreviver com menos de um dólar por dia As pessoas são chamadas miseráveis Mas ao mesmo tempo O Espírito de Deus Desperta No coração das crianças Dos jovens Dos adultos Um Espírito de partilha Um desejo Um dom De fato Que supera A nossa razão humana E que faz muitas vezes A pessoa doar Até aquilo que lhe é necessário Eu tenho um simples trabalho Junto com a comunidade Inúmeras pessoas que estão à frente De olhar Para a realidade Dos nossos irmãos de rua E inúmeras vezes Eu pude testemunhar Especialmente quando fiz esse trabalho Junto com uma comunidade Na grande São Paulo Na minha juventude Que você dava um pão Para uma pessoa Inteiro Um lanche inteiro E ela reservava metade Mesmo ainda tendo fome E aí você perguntava Por quê? Eu falava Não, isso aqui eu estou guardando Porque Eu tenho um parceiro Que dorme aqui do meu lado E possivelmente Ele vai chegar com fome E aí você olhava Como aquilo só pode ser de Deus E como de fato O pobre O miserável Naquele caso Que precisava de um pão à noite Um prato de sapo Uma vasilha De sopa à noite Etc e tal De fato Dependia Tanto Daquilo Para sobreviver E chegar até o outro dia Mas mesmo assim Ele repartia Vejo isso também Diante dos ricos E que são tantos E que de fato Dificilmente Alcançarão A grandeza de Deus Porque Não tem o coração Desprendido Suficientemente Para partilhar Dessa maneira Metade Do único bem Que tem O almoço O jantar Daquele dia Quando nós falamos Neste oitavo dia De dívidas Nós não estamos falando Apenas daqueles que Sem cabeça Muitas vezes Vou usar esse termo Sem ser E aparecer chulo Mas Ou mesmo cabeça vazia Entram-se em dívidas Caem em consumo Ou mesmo Perdem um rendimento Um emprego Etc e tal E acabam Por atender As necessidades Primárias Se endividando Mas nós falamos Também Que o espírito Toca o coração Quando a gente tem Por exemplo Uma mobilização Como no Rio Grande do Sul Recente Com toda aquela Catástrofe A gente tem O espírito de Deus Falando o nosso coração Meio que Partilha Ajuda Claro que a gente Tem muita gente má E elas continuam A existir E a nos explorar De certo modo Mas ao mesmo tempo O Senhor Abre o coração Aquele Que por vezes Tem pouco Ou tão pouco Para que o seu pouco Se multiplique E torne muito Para aquele que mais Precisa Oitavo dia Do nosso ciclo novenário É tempo De percebermos Se nós não somos Influenciados Pelo consumo E parte Dessas nossas dívidas De fato Estejam No desejo De acumular Ou mesmo Na ambição De termos As coisas Mas aqueles Que não são Ou mesmo Aqueles que são Frutos Desse processo Nós pedimos A graça de Deus Para que Aprendam a partilhar E recebam E recebam também Essa graça De quem partilha Vamos rezar Com São José Oração a São José Amado Pai São José Acudimos em nossas tribulações E tendo implorado O auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente Vos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio E poder Protegei Ó providente Guarda A família Do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro E o vício Assistimos Do alto do céu Ó nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim Como outrora Salvastes Da morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A santa igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai A cada um de nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados Com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer piedosamente E obter do céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Eu assisto a novena Na rede de vida Desde o início Do começo E tenho recebido Graças Dele Desemprego Da minha filha Do meu filho Que alcançou Graças Graças a Deus Estou empregado E o São José Para mim Significa Muita coisa Na minha vida Nossa Desde quando Eu era criança Eu já acompanhava São José As orações dele Junto com a minha mãe Olha Você vê A idade que eu tenho Toda vida Eu tenho São José No meu coração Não era tão forte Igual hoje Antigamente Não era Tão igual hoje Mas toda a vida E eu Sou devota De São José Quando meu filho O câncer Apareceu dele Já tinha tomado O início De todo o organismo Dele Mas a gente Não só eu Toda a minha família Rezemos muito Pedindo muito Pela saúde dele Mas como o câncer Já estava muito avançado Aí A gente Continuou pedindo Para que Deus Né Seja aceita A vontade de Deus De São José Para que desse Descanso para ele Porque ele sofreu Muito Muito mesmo Nossa Eu tenho sofrido Muito com a minha família Dentro de dois anos Eu perdi um filho Depois perdi outro Perdi mais dois netos E sempre eu rezando Rezando Deus me dá muita força Muita, muita mesmo Porque olha O que eu tenho passado Não é fácil Só mesmo a força de Deus E de São José Na minha vida Toda semana Eu ia para o hospital Nos pronto-socorro Mas ficava ruim Ruim mesmo Eu melhorei bastante Muito mesmo Recebi muitas graças De São José São José É uma presença Fiel na minha vida Que me ampara Que ampara Toda a minha família Em todos os momentos Difícil Nas nossas vidas Nossa O Padre Márcio Para mim Eu gosto demais Do Padre Márcio Olha A rede de vida Para mim Eu gosto De todos os padres É padre jovem Padre idoso Todos os padres Eu gosto Mas o Padre Márcio É porque ele é uma pessoa Muito alegre Uma pessoa muito descontraída Uma pessoa transparente A alegria dele Ela é muito alegre Muito sorridente Gosto muito dele Todas Todas conversas dele As orações dele Eu gosto demais Quando começa a novena Que meus filhos Estavam passando por aqui Eles falam Mãe Começou a novena Eu deixo tudo E venho correndo Assistir a novena Ainda falo Fábio Eu estou atrasada Eu estou atrasada Me admiro muito São José Esse pai bondoso Esse pai de coração Bondoso Por todos nós Que crê Em São José Gente Nunca abandone São José Que ele é muito Milagroso Peça com fé Com fé A São José Tudo que necessita Da nossa vida Que alcança No trabalho Na doença Nas tribulações Pode pedir A São José Que é socorrido E ele atende Todo o pedido Que todas as pessoas Façam pra ele Tenha fé Em São José Que O que necessita Alcança Porque ele é O Pazinho do Céu Para todos nós Benção do Dia Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo Peço-vos Perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Meu Senhor E meu Deus Abri o meu coração Para que eu seja Menos egoísta Abri a minha consciência Para que eu saiba Consumir menos Abri A necessidade Da partilha Para ajudar Aqueles que Nas dificuldades Financeiras Enfrentam Momentos De Desolação E de desesperança E é por isso Que eu te convido A rezar junto Comigo agora Jesus amado Permita-me agora Em sua santíssima E real presença Invocar o nome Do seu pai terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo Infinitamente Antes de todos nós Juntamente Com a sua Santíssima Mãe A Virgem Maria Como sabemos Protegendo-vos De outros Individuamentos E atendendo-os Em todas as suas Prementes necessidades Que agora Que agora Lhes apresentamos Nesse nosso Oitavo dia Dessa Santa Novena Que todas elas Sem exceção Ao meu Jesus Possam Por intercessão De nosso Amado Pai no céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas Prontamente Demonstrando assim O seu amor Infinito Por esse nosso Pai adotivo São José Amém Ó bom Deus Todos os dias Os apresentamos Este copo com água Diante de Ti E pedimos a bênção Do perdão Dos nossos pecados Que esta água Representará Do nosso batismo Que nos tornou eternos E justos Diante de Ti Pela sua cruz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rezemos também Ao poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pelo poder Divino Precipitai E no inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite Amados e amadas De Deus É sempre uma alegria Poder estar aqui Encerrando este oitavo dia Olha amanhã A gente encerra mais um ciclo Novenário Rezando Rezando por todas As famílias Enlutadas E é claro Em sufragio Da alma Daqueles que se vão Mas eu quero De fato E de modo Muito especial Agradecer Toda a comunidade Da paróquia De São José Lá do Jaguaré Na pessoa Do padre Laudení Que nos acolheu Ontem Na missa votiva Nessa transmissão Linda Que vocês puderam ver Através Da rede de vida De televisão Meu abraço Meu carinho Retribuindo Todo aquele abraço Também Todas as fotos Que nós tiramos Porque Cada momentinho Como esse Acontece na minha vida Também Como uma celebração Além da missa A celebração Do encontro Com aquelas pessoas Que comungam conosco A oração Que rezam juntos Que formam Esse mutirão De vida Em torno Dessa linda Devoção De São José Obrigado Padre Laudení Obrigado Comunidade Da paróquia De São José Aí Do Jaguaré Da cidade De São Paulo Meu beijo Meu carinho Vamos ver se a gente Volta aí Daqui a um tempo Amados Tudo isso Só acontece Por causa Da sua ajuda Inclusive Essas visitas Que a gente tem Feito Com esses Grandes parceiros Da missão As comunidades Paroquiais Dedicadas a São José Que lembram Tudo aquilo Que o Papa Nos pediu Colocar São José No seu devido lugar De devoção Você aí de casa Pode nos ajudar Nesta quinta-feira Ligando pra nós Agora Zero Operadora Onze Quarenta e dois Zero Zero Oitenta Oitenta E dizendo Eu quero ser um filho Uma filha de São José Quero pra ajudar O Padre Marcio Tadeu Nessa obra Ou através do nosso WhatsApp Onze Nove Treze Zero Zero Noventa Meio Onze Nove Treze Zero Zero Noventa Meio Cinco É o nosso WhatsApp Uma maneira Também de você Conversar Enviar suas Intenções E também Se tornar um filho E uma filha De São José Renovo meu beijo Pra todo mundo aí Do Jaguaré Na Paróquia de São José E peço as bênçãos De Deus Pra cada um de nós Nesta quinta-feira Que o Senhor Pela poderosa intercessão De São José Nos abençoe Na graça do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até amanhã Dez e meia E cinco da tarde Aqui no Canal da Família E ninguém Gossa jamais Dizer Que vos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos A vós Tchau Tchau Tchau